Passa pra casa bonitinho, meu GPS não vai errar nunca, meu Essa batida não vai errar nunca, meu Mano, sabe por que? Com a ruga, bebê Eu pincos, nada ainda Tô precisando pra sair com as novinhas Eu pincos, nada ainda Eu tô querendo pagar minha geladinha Toda sexta-feira é o copo, tô com o Heineken na mão A G.O. tá me leigando E eu bater no meu portão Ele tá bloqueado Pusta aí no Face, eu vou pagar quando quiser Mais um aí, caralho E o Pincos, nada ainda Tô precisando pra sair com as novinhas E o Pincos, nada ainda Eu tô querendo pagar minha geladinha Porra de de freitas, essa maior culpa é perfeita, não erra nunca Passa pra casa bonitinho, meu GPS não erra nunca, meu amor E o Pincos, nada ainda Tô precisando pra sair com as novinhas DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein E o Pincos, nada ainda Tô precisando pra sair com as novinhas E o Pincos, nada ainda Eu tô querendo pagar minha geladinha Eu tô querendo pagar minha geladinha Toda sexta-feira é o copo, tô com o Heineken na mão A G.O. tá me leigando E eu bater no meu portão Ele tá bloqueado E o Pincos, que magrinho gostosinho, tá me leigando E o Pincos, nada ainda Tô precisando pra sair com as novinhas E o Pincos, nada ainda Eu tô querendo pagar minha geladinha Porra, DJ Freitas Essa maior curva é perfeita Não erra nunca Passa pra casa bonitinho Quando você passa, não erra nunca, meu amor E o Pincos, nada ainda E o Pincos, nada ainda